Deixa eu contar um negócio pra vocês Isso aqui é um jogo de futebol Eu não tô entendendo porque com mim eu tô jogando de capacete É engraçado Galera que tem medo de jogar futebol Tem que ver o juiz, o estilo dele O árbitro tá o melhor Cadê o árbitro? Ele é o estilo Bonezinho Tem que ver a galera jogando Como joga bem Se tem uma noção, meu menino tá sentado Não vai jogar Ele tá sem aquela proteçãozinha Pro bonito dele Não precisa Não precisa de carneleira Aqui o pessoal tomar tanto cuidado Que fica até sem jogar Olha o estilo Mas o estilo é o goleiro de capacete Ah, goleiro Ele tá com proteção na boca também Emma, back up Their ball Emma You're now in front of the halfback Back up It's on their side, right? You're all the way back And it's on their side